Estamos dando início a mais um Why Moment IASJ aqui no IASJ de Ponta da Praia. Estou ao lado do Márcio, que é o nosso coordenador aqui dos cursos do IASJ. Márcio, vamos lá responder perguntas? Vamos lá, Amanda. Então tá, olha, a Clélia, ela pergunta o seguinte, ela assistiu o Why Moment que nós falamos do francês, que foi há duas semanas atrás, onde você falava, ela falou assim, assistiu o programa em que a Fernanda e o Márcio falavam do curso de francês que poderia estar começando no IASJ. Essa turma já está montada? O curso começa quando? Como a gente precisa de um número mínimo, até pela metodologia que a gente trabalha, de interação, enfim. Material, didático. Para que a aula seja legal. Então a turma está em formação, se houver interesse, corre para cá, porque a gente ainda quer montar essa turma nesse semestre. Márcio, agora uma pergunta minha, você estava falando da metodologia, no caso do curso do espanhol, do francês, ele segue a metodologia do inglês, do bate-papo, daquela coisa dinâmica que é o inglês? Todos os cursos seguem a mesma metodologia. O material didático que a gente usa e que são escolhidos para o trabalho nos cursos, no idioma, são todos aqueles, primeiro a equipe pedagógica do IASJ nacional, da sede nacional, senta, estuda o material e escolhe sempre o material que casa com a metodologia IASJ. Então a aula é dada da mesma forma. Tanto que os professores passam pelo mesmo treinamento. Tem todo aquele dinamismo de brincadeiras, filmes, porque teve aqui já a sessão de cinema, tem sempre atividades ligadas ao idioma que a pessoa está aprendendo. Isso, foco na conversação, não é aquele foco total na gramática, é a gramática na conversação, então a cara da aula é a mesma. A Giovana falou o seguinte, quero matricular no meu filho de 6 anos em uma escola de inglês, ele ainda não é totalmente alfabetizado, e se você acha, vale no matricular ele agora no curso. 6 anos já é legal, não se preocupe com a questão da alfabetização. Nós estamos gravando na sala TIM, né? Essa é a sala do Kids, como você pode ver, nem lousa tem. A gente não se preocupa com isso, não tem como, assim, focar na produção escrita de uma criança de 6 anos de idade. Então, nesse momento, a exposição é brincadeira, é muito lúdico, é fazer com que ele goste do idioma, curta o inglês, aprenda sem perceber. Criança hoje tem muito mais motivo para isso, né? Ela tem acesso à TV a cabo, com um monte de desenho e joguinhos online, que é o inglês que está sendo falado. Então, não é mais aquela coisa tão distante na nossa época, que eu estou aprendendo inglês, mas para quê que eu estou aprendendo inglês? Hoje, não. Eles precisam se comunicar, eles têm jogos, eles têm que interagir com gente do mundo, o mundo cada vez mais é uma mescla de culturas aí, né? Então, a criança já tem um objetivo, por quê? De aprender, né? Então, ela gosta mais facilmente disso. E quando ela vê ela se virando melhor e ela conseguindo se comunicar com um amiguinho virtual lá do outro lado do mundo, que está jogando com ela, poxa, que coisa mais legal. Isso é muito bacana. Bom, a gente está chegando ao final de mais um iMoment, e eu queria te fazer uma pergunta, né? Como sempre, eu tenho que fazer as minhas. Na realidade, eu não quero te fazer uma pergunta, eu quero puxar a orelha aí dos empresários, porque nós já estamos no segundo semestre, daqui a pouco chegam temporadas de cruzeiro, cada vez mais a gente ouve falar da Copa do Mundo, Santos Subsede, empresas que queiram fechar para a sua empresa, não no IASD, mas para dentro da sua empresa, um grupo de alunos, que eu sei que vocês têm o curso, que é o To The Point, que é para turismo receptivo, podem entrar em contato, marcar uma reunião com vocês. Eu acho bem legal, assim, as empresas também se atentarem a isso, e não só o profissional, é você, de repente, tem uma empresa, ofertar isso para o teu funcionário e criar um diferencial na tua empresa. Tem o programa In Company, que a gente chama, que é a gente sair daqui e ir para dentro da empresa, hoje a gente já trabalha com duas empresas aí que já tiveram essa... Sensibilidade. Se anteciparam e nos procuraram, e a gente desloca um professor para lá para poder capacitar e dar o treinamento. Não precisa ser necessariamente o To The Point, pode ser o programa nosso mesmo. Ah, legal. Do CEP, do Make Your Point, enfim, depende... Ou até o intensivo, pode ser? Pode, depende da necessidade da empresa e da disponibilidade do horário do funcionário, do colaborador, né? Então, vamos cuidar, sim, dessa mão de obra aí que a gente... Do cara que é bom, do cara que pode reverter isso para a empresa, para onde a gente está. E é isso, é capacitando, é acreditando, é investindo. O Brasil precisa disso. Marcio, mais um Why Moment, sempre é um prazer muito grande estar aqui. E-mail de contato para quem quiser mandar pergunta. O meu é marciomonteiro.com e o do Iazig é santospontadapraia.com.br Telefone, endereço do Iazig. Nosso telefone é 3231-1885 e a gente está na Pedro Lessa 946 esperando por você. Mais um Why Moment. Bye, bye. Bye, bye. See you.